Mais uma vez, eu estou em Indaiatuba para falar de um empreendimento que eu adoro, The Park View. Essa última fase de vendas, aproveite e venha morar neste verdadeiro clube. São mais de 45 itens de lazer e segurança para você e a sua família. Salão de festa lindamente decorado e equipado para momentos especiais. Aqui, corpo e mente estão em sintonia. Equipamento de última geração e um ambiente perfeito para a prática de exercício. Piscina adulta, infantil e raio para você e sua família se refrescar no verão. Espaço Gourmet. Aqui é o local que eu sou até suspeito para falar, né? Cada torte tem seu próprio espaço gourmet para você receber e saborear momentos especiais com a família. E aquele cineminha de fim de tarde? No The Park View, você aproveita as sessões de relax e entertainment. Pensa numa varanda gourmet que tem a melhor vista da cidade. Que tal esse espetáculo todos os dias da varanda do seu apartamento? Visite o plantão e faça parte desse empreendimento que é sucesso de vendas em Adaiatuba.